Galera, o povo tem a mania de dizer racismo é só contra os pretos Se você é branco sabe o que eu vou estar lhe dizendo agora Na sala de aula só tem racismo contra preto, tem certeza? Que é o seguinte, eu mesmo sei o que eu estou lhe dizendo O cara senta lá na frente Aí fica um toda hora dizendo Ele ali na frente O outro está dali E joga o papel nele O cara tem um branquinho ali Beleza, aí o cara vai e pensa Cara, racismo não é só contra os pretos não Eu tenho gente que sofre com isso na escola Desde cedo e passa pra vida inteira Quando depois da escola Que reencontra os amigos Aí chega no meio da rua Aí vem aquele cara de lá pra cá Aí você conhece de longe Já sabe que ele vai dizer alguma coisa Do apelido de criança aí Você vai por ali correndo ali Aí o cara chega Aí o cara chega aí do lado Lesminha da escola Lesminha, lesminha Aí começa a zoação na rua Quando não é no trabalho Se for no trabalho você está muito fodido Quando trabalha todo dia Só não quando o patrão está Porque o cara não está com o patrão Não vai fazer zoeira não Aí o cara está lá de boa E outra Com os pretos Não sei o que é Mas é porque eles mesmo Querem que faça a diferença deles Com os brancos Não sei se é isso também Mas essa parte aí fica para Jaziel E ele vai falar sobre isso aí agora Cheguei de azer Cheguei nessa posta Cheguei, cheguei, cheguei Tá bom, tá bom E aí galera do canal Jaziel Souza Que fala com vocês Aqui no canal Jaziel Souza Hoje eu estou em pé Mudei de um lugar Tá ligado na parada do som Tá bom, você fala igual o rapper Hoje eu vou falar de que? Racismo na parada Não é racismo na parada Não é racismo mesmo Parada no canal Tá ligado? Entendeu o bagulho É isso aí, tá ligado? Então Vamos começar Racismo tem desde sempre, né? Desde quando Os pretos Ferem criados Os negros Os negão Todo mundo tem inveja dos negão Tá ligado? Daqui é que é racismo Porque os negão Não é Cojavir Entendeu? Porque os negão É cabuloso Se você não me entende Tem negão que é Tem negão aí É escumulgado Tem o que? 57 centímetros Um metro e pouco O fio É o fio cabrão Parece um cavalo É mais beleza Não que eu tenha visto Entendeu? É assim É normal Pra ele Pra mim não Eu sou normal Tudo de boa Tô com o que Uma galamirinha ainda Mas beleza Tem gente que se dói Quando as pessoas Chamam a gente de negro É mais ou menos assim Vai seu preto Cusão Arrombado Eu tenho nojo de você Por ser negro Porra, cara Eu não te fiz nada Eu vou tentar fazer isso Comigo Por que você tá fazendo isso Eu não tenho nada Contra você não Eu vou botar você na justiça É não se ver Já eu Se um cara me chama de negão Se um cara chega assim E fala isso mesmo Tudo pra mim Você é preta Negão É preta Tá na escola Você acha que eu vou me importar Por as pessoas me chamando de negra? Mano Eu adoro Quando as pessoas me chamam de negro Eu não quero ninguém Obrigado não Mas eu amo Porque tipo Ser negão é o fluxo Tem que ser assim É Eu sou negão Pelo menos quando alguém me bate Eu não fico vermelho Pelo menos quando eu vou com a minha mulher Ela sai de perna aberta Depois de mim Só a cadeira de roda E você? Pique pequeno Eu tenho 35 mil centímetros E aí de você Não tem nada Mais ou menos 35 mil centímetros 35 mil centímetros É demais Mas beleza Bom Véi Tem muitos que subir racismo Na escola No trabalho Na 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 vida toda Então se alguém for racista com você Negro do meu Brasil Manda se fuder Tá ligado Mete a mão na cara Não se dou Porque foi a primeira vez que eu tô chamando de negro não Se sinta orgulhoso Entendeu? Se eu mando uma mensagem Vê esses caras que gostam de ser racistas Aí mano Vocês que são racistas E se aquilo Você não sabe a nossa origina Entendeu? Se não fosse a gente Você não era o que eles são hoje Então cala a boca Desgraça Entendeu? Respeito é bom Todo mundo gosta Valeu Acesse o canal dele aí Jó Brandão Vou botar o link aí na descrição do vídeo Aí vocês acessam lá O cara Tá começando agora Tô que Tenho nem 10 inscritos Eu juro caral Então Beleza Se inscreve aí no canal Deixa o like Compartilha pros amigos Se inscreve Vai no friquinho Se inscreva Foi um desgraça Se não tá ligado Né cusão E hoje Minha zona Eu vou limpar Minha zona E depois eu mostro Minha zona Nos vídeos Tá ligado Então Se ligue Minha zona Minha zona Minha zona Minha zona Minha zona Minha zona Obrigado.